Música O que mais me ajudou na hora da prova foi a simplicidade, né? O tempo inteiro a peça foi uma peça muito complicada, se você lembra disso, é professor? E eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, a simplicidade na hora de fazer a peça, não fica inventando, não vai... E aí eu fui, fiz a peça toda, fui o quarto colocado na discursiva. Eu estudei junto com o doutor Lúcio Valente, do programa Meta, pra peças práticas, fui aprovado e agora tô aguardando a nomeação do governador Hollenberg. Olá meus amigos, tô aqui com o meu amigo e agora colega delegado de polícia, foi meu aluno, Diego, tô muito feliz aqui, tá tomando posse, tomou, foi nomeado hoje? Hoje. Só falta a lotação? Só falta a lotação. Coisa boa, cara. Oi pessoal, tudo bem? Quero dizer que se não fosse esse cara aqui do meu lado, talvez eu não estivesse aqui hoje. A segunda fase desse concurso, a prova discursiva de peças, eu assisti a aula do Eu Vou Ser Delegado, que foi determinante pra minha aprovação. Então pode confiar que é certeza que vai dar certo. E aí Legenda Adriana Zanotto